Mauro, nos explique como é que vai funcionar para o pessoal aqui de Dois Irmãos para fazer a carteirinha do estudante. A gente está fazendo uma parceria com o DCE da Universidade Fevale, então entre os dias 9 e 12 de maio, quer dizer, próxima semana, os estudantes aqui de Dois Irmãos que têm o interesse de fazer a carteirinha do estudante poderão se dirigir a um dos pontos que serão divulgados na próxima semana, a princípio será a prefeitura e algumas escolas, para fazer o documento, então para fazer esse documento, a foto vai ser tirada na hora e o estudante tem que levar um comprovante escolar, o seu documento de identificação e o documento sai no máximo em 4 dias, aí o estudante já tem a carteirinha em mãos. Isso quer dizer tanto para quem está no ensino fundamental, médio, quanto no ensino superior também, o curso técnico, por exemplo? Isso aí, todos os estudantes podem fazer a carteirinha, mesmo aqueles que fazem curso à distância de algum curso reconhecido pelo MEC têm direito à carteirinha do estudante, a carteirinha que é válido, tanto aqui, se tu vai assistir alguma peça teatral em Dois Irmãos, se vai ao cinema em Novo Hamburgo ou se viaja a Rio de Janeiro e vai no Cristo Redentor, então a carteirinha vai estar dando o valor da meia entrada nesses eventos, nesses locais. E aí